Música Fala galera que fala é o Peck Fala galera que é o Mike E moço hoje a gente vai mostrar pra vocês uma coisa muito legal Que eu acho que todo mundo tem curiosidade E a gente vai resolver esse problema e mostrar pra vocês uma coisa doida Exatamente galera, a gente tá aqui numa fábrica Muito da hora pra mostrar como são feitos Os bonecos do Peck e do Mike Exatamente galera, como vocês sabem a gente tem um bonequinho de pelúcia meu e do Mike Que tá vendas em todas as lojas de brinquedos do Brasil inteiro Pela internet, em loja física que você pode comprar E a gente aqui veio na fábrica hoje das R Toys Que é a empresa que fabrica os bonecos Pra ver como que o bonequinho é feito moço E como que um personagem do Minecraft Vira uma coisa da vida real Exatamente galera, é muito doido, muito legal mesmo E o processo de produção é um processo muito complicado E muito legal de se mostrar Exatamente E eu vou mostrar pra vocês passo a passo E é muito doido né moço Lembrando galera, se você não tem esse boneco e quer comprar ele Você pode comprar nos links nas descrições No site da Baby Kids ou da ReHap, o que você preferir E é bem legal que é um ótimo presente de Natal hein Mike Exatamente galera Natal tá chegando aí ó Que tal você comprar um bonequinho pra você ou do seu amiguinho Exatamente, bem bacana Então vamos ver mais como que eles fazem esses bonecos Vamos lá galera, bora E galera como a gente já pode ver aqui Um montão de caixa, um montão de caixa mesmo né moço Exatamente E tem vários bonecos, tem vários bonecos do Peck e do Mike E dos outros youtubers também Mas moço, olha aqui o tanto de boneco do Mike ó Caraca Mike, todos os bonecos vão pras lojas galera É do Brasil inteiro pra ser vendido, Mike tem um monte aqui Tá vendendo um monte, olha o tanto de caixa ali atrás Mike Exatamente Tem um monte de caixa galera Exatamente, é que tá moço, a gente vai fazer um exército com esses bonecos Vai ser muito doido Mas é que galera, quando o boneco já tá pronto, já tá feito Ele já tá sendo esperado pra ser despachado pra todo o Brasil Exatamente E galera, o mais da hora de tudo é isso aqui moço Isso aqui é uma espuma que ela não é feita no Brasil não É feita na NASA Feita no espaço? Exatamente galera Que é a espuma da NASA Que ela tem uma tecnologia muito da hora Que você aperta, aperta, aperta e ela volta Olha só, muito doido Igual o travesseiro que a gente dorme em casa que a gente usa e tal Mas moço, isso aí é só um quadrado de uma espuma O que isso aqui faz? Pois é que tá, Gapé Que isso aqui fica tão da hora moço Que isso aqui galera, vira exatamente isso daqui Muito da hora Porque a espuma do boneco galera É feita com a espuma da NASA Que é uma espuma boa que volta Quando você aperta, aperta E ele sempre volta ao normal Olha que da hora Então a minha cabeça da luz igual a sua É isso aqui no início Que depois eles fazem uma costura de papel Papel não, com pano e tudo mais Tá errado um pouco Essa espuma aqui devia ser um pouco maior Que sua cabeça, maior que isso aqui viu Olha Mark, na verdade acho que é quase do nosso tamanho Não, acho que a espuma do pé galera Devia ser desse tamanho Pra combinar com a cabeça dele Que é muito grande Se fosse o nariz também Teria uma outra parte aqui galera Não, acho que seria Acho que seria essa outra espuma aqui Que no caso é o peito O personagem pra fazer aqui assim ó Se fosse representar o pé Devia ser assim ó É o pato Donald Nariz, a cabeça Mas muito da hora aqui galera Aqui tem a espuma do peito Tem a do braço e tudo mais Sim E todas essas espumas elas são Elas juntas? Cabe lá Mark? Faz junto rapidão aí ó Cabe lá? Deixa eu juntar o corpo Tá fechando o corpo? Não acho que só tem espuma de cabeça e corpo aqui Mas ó Dá pra ter uma ideia Essa espuma de baixo fica aqui E aqui fica a parte da cabeça E é muito da hora né moço? Exatamente Deu bem aqui Exatamente moço Mas é que tá Tem uma coisa interessante também Obviamente a espuma vem desse jeito Mas a gente precisa de um pano específico Que é cortado a laser né Pra não desfiar Que ele é novamente colocado Costurado e colado Em volta da espuma que você mostrou Agora você quer ver onde esse pano é feito? Eu quero ver Vamos lá galera Vamos lá E galera Aqui é a parte onde tem um pano Que é colocado a textura do boneco E olha aqui ó Tem várias texturas Como você pode ver Acho que tem do Autêntica Do Baixa Do Mike Do Peck E a gente tem que cortar galera Utilizando esse material aqui Esse negócio Que é uma espécie de cortador Só que ele é muito quente Porque ele tem que ser quente Pro fio não desfiar e tudo mais Então vamos cortar aqui um pedaço galera Vamos cortar aqui Acho que é aqui Vamos lá Eu acho que cortou totalmente torto Eu não sou muito bom pra cortar Olha aqui galera Caraca Ficou muito torto mano O pedaço aqui só vai estragar tudo Mas enfim Eu nunca pensei que ia cortar meu próprio corpo Mas muito da hora galera As espumas e tudo mais E Mike Olha que eu também encontrei aqui Mike Que tem esse moleque muito legal galera Que tava lá no fundo da loja Que também ó A galera faz E é o promocional Olha que da hora O tamanho de peck é esse moço Então é grande né Olha o tamanho diferente Mas é muito grande também né Esse aqui eu vou levar pra casa Muito da hora Dá pra você abraçar isso aqui Tem um Mike grande não? Eu quero um Mike grande também Então o Mike grande Já tá aqui o Mike grande né Mas enfim Muito da hora também Que também é feito nesse mesmo estilo Que o Mike cortou Mas obviamente não foi o Mike cortou Porque tá certinho É tá certinho O Mike é mais torto que tudo Eu é torto Mas é especial viu Tem aquele toque de Mike Ruim no caso Galera esse boneco é tão grande É muito maior do que eu tenho em casa E eu quero levar pra casa Então eu já vou botar no carro Pra levar então Ainda bem que eu não tenho o do Mike Que tem o só meu Que mostra que também é mais especial as coisas Então vamos Mike tem esse boneco? Tem o meu boneco peck Finalmente eu achei Mas é que tá Você viu como é muito melhor que o seu? O meu é melhor Peraí Por que o seu fizeram o seu não? É o meu que é especial Mike O meu é que é que foi feito Muito mais especial Se for bravo pensar Aqui tem uma espuma da NASA gigante Aperta a cabeça dele também Ah não Mike Mas o meu é mais legal Enfim O seu vai ficar aí Porque eu acho que ele tem que ficar O vídeo dele E eu vou levar o meu pra casa Não não peck Peck não vai Peck Pô peck eu acho que eu vou embora Viu Meu eu não tô entendendo Por que eles ficam pegando a gente Como se a gente fosse um boneco A gente não é um boneco Eu sei A gente tem que avisar pra eles Que que a gente quer Enfim Mas como a gente vai avisar pra eles moço Eu não sei Eles ficam pegando a gente Ficam levando pra lá e pra cá E fazendo umas piadas muito sem graças Mike deixa Tem um plano Tem um plano Calma aí Vamos deixar o peck pegar a gente O Mike pegar você E a gente vai embora daqui Ok Exatamente peck Quando eles for entrar no carro Vamos entrar no lugar deles Vamos embora Ok combinado E botar e fazer o enchimento Então eu vou costurar aqui Obviamente que eu sei muito costurar Vamos lá então fazer a costura aqui Ai Deus me ajude Ok vamos lá então A gente tem que fazer o seguinte galera Tem que fazer bem no cantinho aqui Eu já configurei a máquina aqui Então é só eu pisar Meu Deus Certo É só ir até o final Bem devagarzinho E a gente vai costurando Pera aí Eu já passei do ponto na verdade Então galera É assim que fica pronto Eu tô falando depois de costurar Obviamente não foi eu costurei Porque não deu muito bem Porque o meu ficou bem torto Mas é assim que ele fica costurado E ele fica costurado de trás pra frente Depois tem que virar E fazer o enchimento Que nem eu falei Que é a próxima etapa Que o Mike vai mostrar pra vocês Muito legal isso aqui E eu estraguei isso Tem que arrumar isso aqui depois Ó galera Depois que o peck costurou isso aqui Agora eu tenho que colocar A espuma dentro E aí colocar a espuma É bem difícil Porque eu tenho que pegar Com as duas réguas assim Fazer tipo um sushi Apertar E enfiar aqui dentro Só que eu acho que no caso Eu vou precisar de bastante espuma Porque eu sou bem gordo Mas enfim vamos lá É difícil Porque a gente tem que ficar Nesse buraquinho Nada fácil Meu Deus do céu Vamos lá E galera com pouco esforço Eu consegui fazer isso aqui Ó muito fácil Bala mesmo Agora é só colocar os braços E a cabeça Ficou muito bom Olha só Que da hora mano Muito da hora isso aqui Nossa galera Enfim depois que o boneco é montado O Mike tá fazendo a parte dele Eu tô fazendo a minha A gente tem que colocar os bonecos Todos nas caixas E sei lá as caixas Pra poder mandar Pra todas as lojas de brinquedos Do Brasil inteiro Então eu fiz tudo isso aqui Eu tô muito cansado Mas só falta um Então é bem simples Eu só boto o boneco Fecha a caixa E pronto Tá pronto o boneco Ai deu trabalho Isso aqui Nossa senhora Moço 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 Não sei se você viu Tá de cabeça pra baixo Isso aqui mano Ai meu Deus do céu Ah não galera O cara tá fazendo tudo errado O PEC Você não sabe nem colocar O moleque na caixa Se deixar ele não vai dar E moço foi muito da hora Que fazer essa visita Nas R2 Pra mostrar como que é feito O boneco do PEC do Mike Exatamente A gente mostrou etapa por etapa Mostrando desde a hora Que ele é feito Desde o início Obviamente até o final Onde ele veio pra caixa Ele levado pra todas as lojas do Brasil Foi muito bacana Participar dessa experiência Foi bem legal Enfim curte bastante Mas pera aí A gente não Eles não produziram certinho A gente vai demitir O PEC e o Mike É que eles não conseguiram Produzir os bonecos A gente... Que? Eu nem sabia que a gente tava trabalhando aqui Mas a gente fez tudo certo Não teve que ter na vida A gente foi bem certinho lá a parte Assina a carta de demissão Ah PEC Não Mike a gente não pode Mike eu nem sabia que a gente tava trabalhando aqui Eu não avisei minha mãe Mike Só aceita PEC Só aceita Você foi despedido moço Pô moço Já que a gente foi despedido A gente não vai poder levar eles né Não moço A gente tem que despedir deles Mas eu queria tanto levar eles Moço Tchau O PEC Gigante Se a gente se vê em algum outro lugar Nossa Mas eu nem sabia que a gente tava trabalhando aqui Enfim pessoal A gente também sabia Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E se vocês gostaram Tem jeito favorito O negócio de comprar o seu boneco A gente vai ver mais A casa de cessando o vídeo Lembra que minha filha da gente vai ganhar A gente vai despedir Mas lembra de falar Tchau Tchau PEC e Mike Espero que vocês não voltem mais aqui Obrigado Obrigado Tchau PEC Vamos embora Vamos na aula de cerveja Tchau 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 Tchau